Oh, não, Jão! Aquele videogame caríssimo dos anos 90 Que ninguém tinha Exceto Satoshi Satoshi, menino da escola Que a tia dele morava no Japão Ele mandava brinquedos caríssimos Aí eu chegava e Satoshi dizia Satoshi, me deixe na sua casa jogar no gel Ele dizia não Aí ele levava Tiago e Mariana E os três ficavam comendo ioiô crê E jogando, faltava furatada inteira Aí como eu odiava Satoshi E Tiago E Mariana Chega, chega Hoje não vai ter teatro de vozes mongas Porque eu preciso preservar minhas cordas vocais E além do mais, se eu fizer isso sempre vai perder a graça Teatro de vozes mongas tem que ser uma surpresa ocasional Como quando você acorda e teu colega de quarto tá com o pinto enfiado na sua boca É, seis da manhã você sente aquele gosto de picles em conserva Você... O que é isso, Arnaldo? Você lembrou do meu aniversário, amigão? Ahá, vem cá, me dá um abraço É, não Não, 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 não Eu sei jogar, porra Não precisa me ensinar, SNK Você fica duvidando das minhas capacidades game místicas Enfim Hoje vamos jogar O Rei dos Pais Porque eu chamava esse game de The King of Fathers Eu e meus amigos chamávamos as Que amigos? Você não tinha amigos? Verdade, verdade Verdade também Ai, ai E na história desse game Todo elenco de luta da SNK Mais meia dúzia de coadjuvantes Com os quais ninguém se importa Receberam uma carta Que dizia Vai ter um torneio aqui Vem pra esse lugar aqui que vai ser mal legal Você chama os seus amigos e vendeu eles Você não sabe quem eu sou, mas... Ahá Tua puta, prove de seu próprio remédio Pois é Enfim Eles receberam essa carta De um, de um, de um, de um De um desconhecido Golpe da nudez instantânea Ahá É isso que você ganha por comprar roupa no Braz Isso Onde o metro do tecido custa 15 centavos É Ai você sai na rua com a roupa Bate um vento Arranca a sua roupa Ela sai voando Feito um penadinho cheio de LSD Ai você fica pelado no meio da rua Ah nossa Quem poderia prever que isso iria acontecer Todo mundo Todo mundo Pra quem você contou Que ia comprar a roupa no Braz Sua muquirana Enfim A história desse game É Eu acabei de contar a história desse game Eu tô ficando resfriado de novo Me dê um crédito, tá? Ahn Então Todos eles receberam a carta Dizendo É, venha pra esse lugar É, vai ser mó legal Assinado Um desconhecido E Foram Todo mundo foi O Terry O Rio Sakazaki Ahn Todo mundo foi Né Porque você receber a carta de um desconhecido E ir até o lugar onde ele está mandando Não tem como isso acabar errado De jeito nenhum Não 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 há como Não há como você acordar num quarto de hotel Com uma pessoa mastigando sua perna Quando você faz isso Não De jeito nenhum Né É golpe da nudez instantânea Ahn Pra você aprender A não usar roupa feita de guardanapo do Burger King Sua piranha É Mas eu sou a King Eu tenho que fazer juiz ao Burger King Essa piada não tem graça Eu pensei nela agora e achei que ia ser um sucesso No momento que ela saiu da minha boca Eu percebi que isso foi um erro Ai, ai, ai Enfim Enfim Ignorando noções básicas de segurança pessoal Todos os personagens juntaram seus amigos E seguiram as instruções da carta Mas considerando que isso é um mundo Onde as pessoas soltam furacões de sovaco Ou raios de energia quando batem no chão Acho que os riscos São menores aí Então, tudo bem, né A chance do Terry acordar no apartamento do Jeffrey Dahmer Se questionando sobre as últimas 24 horas de decisões da sua vida São bem menores Do que Seria qualquer um de nós Morra! E eu tô jogando com o time das meninas Porque é assim que eu rolo E cada time nesse game tem uma motivação pra entrar no torneio As meninas Tão nessa por despeito É despeito, mas a mãe é tão peituda Tá Tá, engraçadíssimo Você é tão engraçado quanto um AVC Você teve um AVC E AVCs são hilários Foi um elogio que eu te fiz, tá? Enfim Elas tão nessa por despeito Porque assim A mãe foi rejeitada Pra ser parte do time Fatal Fury Que é esse aí que nós estamos enfrentando agora Morra, Joe! Lembra quando você tinha um golpe que arrancava toda a energia do inimigo Em Fatal Fury 1 Mas você foi muito nerfado conforme o tempo passou, né menino? Oi, gente Oi Mas eu vou É Eu queria te encaçapar ontem à noite Você não deixou Agora 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 eu vou deixar a marca da sola do meu chinelo na tua úvula Sua Mari Alexandre de segunda É Enfim Aconteceu um acidente aqui na rua Não é possível Enfim Enfim A Mai foi rejeitada Pelo time Fatal Fury E a Yuri foi rejeitada pelo time Art of Fighting A Yuri chegou Pai! Irmão! Posso lutar com vocês? Não! Aí as duas meninas Deprimidas Arrasadas Implodidas Foram até o bar da King Começaram a encher a cara Aí a King Como qualquer Barwoman Que se preze Chegou, né? O que aconteceu com vocês, gatas? Vocês estão entornando Rosé Cuervo Com uma intensidade que eu nunca vi na vida Ah, fomos rejeitadas pelos nossos times Não podemos entrar no torneio King of Fighters Quer saber? Não se preocupem, meninas Vamos unir forças E vamos entrar nós três juntas no torneio E vamos mostrar que somos empoderadas Que somos foda E que macho nenhum nos segura E aí elas celebraram a noite inteira Encheram a cara E aí Na manhã seguinte As três acordaram Peladas No apartamento da King A Yuri acordou Olhou pra baixo Viu a Mai Com a cara enfiada Na virilha dela Mai, que é isso? Aí a Mai Cuspiu uma bola de pentelhos Mas parecia uma daquelas bolas de feno Do Velho Oeste Né? É Acho que a noite foi boa, hein? É Né? Vamos concordar e nunca mais falar sobre isso? Tá bom Vamos pro torneio E foram Mai já se vingou Já espancou Terry Andy Joe E agora é a vez da Yuri Eu imagino a Yuri E a King discutindo Pra ver quem ia bater No time Art of Fighting Né? Então Eu deveria bater neles Porque meu namorado É membro do time Você tá namorando o Rion? Bom É É que ele não sabe ainda Nossa Tá parecendo o Robert Quando fala de mim Mas eu tenho que lutar com o time Por que você? Porque meu pai Meu irmão E meu namorado Tá no time Ah, você tá namorando o Robert? Bom Só nos fins de semana Se não aparece nada melhor, né? Bunda da morte Ah Foi derrotado pelo anos De minha filha Ah A próxima A próxima reunião de Natal Do Sakazaki Vai ser muito Vai ser muito constrangedora, né? Oi pai Oi filha Então tá Tá treinando aquele golpe Que você usou No último torneio É Então tá bom Meu Deus Imagina o Robert Yuri, você nos traiu Vocês me excluíram do seu time Então foda-se Eu fiz meu próprio time Com jogos e prostitutos Ei, ei, ei Prostitutas não Prostitutas nós não somos Não é verdade, mãe? Ah Fale por você, King Porque olha É um dinheirinho muito bom Que entra nos fins de semana O Andy sabe disso, mãe? Como você acha que a gente se conheceu? É É Pois é Ai, ai, ai Morra! Seu Steven Segal de segunda É Quer dizer É É É Tô repetindo muitas piadas hoje, hein? Já fiz umas três piadas com o conceito de você acordar em um lugar estranho numa situação que não queria Agora Agora Chamei o Robert Wendy De uma Sócia de uma celebridade de 50 Tô triste hoje, hein? Sejam pacientes comigo Eu tô ficando resfriado, tá? De novo Eu não sei se eu tô ficando resfriado Ou se é o mesmo resfriado de duas semanas atrás Que ainda não foi embora Ah Também não sei se é uma crise alérgica Às vezes elas vêm quando eu durmo muito pouco Essa noite eu dormi muito pouco Trabalhei até tarde E depois fiquei vendo streaming de australiano Porque é assim que eu rolo Oi, boa tarde Aqui no Australia São quatro da tarde Ah, não Aqui são quatro da manhã Eu devia estar dormindo Mas não Eu tô editando artigo Porque 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 É uma profissão que eu escolhi, né? Ai, ai, ai Passou tão rápido Eu nem vi que eu bati no futuro herói da saga Olha Ah Tadinho do time do Japão Quando apareceu Ele não tinha respeito nenhum Mas é Tá lá Tá lá junto de Terry Bogard Junto de Hio Sakazaki Que são São personagens que já tinham se tornado Parte do Da 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 Qual é a palavra Esqueci a palavra Vou usar outra Eles já tinham se tornado Parte Do Inconsciente coletivo Da comunidade gamer Era essa palavra que eu tava procurando Né? Afinal nós Morra Japones Nós já távamos jogando Fatal Fury Art of Fight Tinha ó Dois anos Dois anos Quando Quando King of Fighters apareceu Né? Se você é adolescente Dois anos é uma vida Dois anos é tempo assim De você ficar nostálgico Né? Com 14 anos Você senta na poltrona e tá lá Ai que saudade Aí coloca a música When I was 17 I drank some very good beer Aí você tá lembrando De quando você tinha 12 anos Ah eu me lembro Claro que você se lembra Foi há dois anos atrás Enfim Mas é Soque-me Seu Seu Pornarefe de quinta Morra Aí de novo De novo Fiz uma comparação É Mas é Time do Japão Né? Time do Japão Todo mundo consagrado Aí aparece o time do Japão E as meninas Quem são vocês? Nós somos O time do Japão Da onde vocês vieram? Do Japão Acho que isso tá óbvio No nome do nosso time Né? Não, mas de que jogo Que vocês vieram? Ah Esse é o nosso primeiro É Ah Tadinhos Dos novatos Ah, vamos dar um boi pra eles Meninas Não Então Desculpa Desculpa aí Príncipe Valente Mas eu vou limpar o chão Com você É Depois virou o herói da saga Que hoje é uma figura Tão icônica Quanto um Ryu Pior é o time do Kim Né? Porque Cara teve dia Lá no Karanjiru Pra achar a gente Pra montar um time Né? O que aconteceu com você Rapaz? Ah Esse é meu time Mas Mas Quer dizer Você precisava de um time Por que você não falou comigo? Eu fui rejeitada pelo time do Terry Era só você falar comigo Eu montava um time com você A gente chamava o Big Beer E pronto Perfeito Aí nós tínhamos o equilibrado rapidinho E o pesadão Nosso time ficava perfeito Onde você achou esses caras? No presídio Você foi no presídio Achar gente Pra fazer time Quem? Mas quem? Eu estou reformando eles Quem? Quem? Você pode mentir pra todo mundo Mas não minta pra mim Reformando Reformando Um com luva de Freddy Krueger Com certeza saiu retalhando Todas as criancinhas Que encontravam pelo caminho O outro O outro é tão gordo Que tem gravidade própria Com certeza comia as crianças Que o outro retalhava Kim? Você acha que você vai reformar esses dois? Ah Kim? Porra Esperava mais de você, né? Ah 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 Ah, não fica triste, Kim Deixa que no futuro A gente forma um time Um time melhor Você vai fazer time comigo no futuro? Não 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 Mas provavelmente alguém de Fatal Fury topa Alguém lá Tem tanta gente lá Alguém vai aceitar É É Golpe da morte No último segundo Ninguém gosta do Duke King É É Verdade Verdade Você pode montar um time Você pode montar um time com o Ryuji Yamazaki Iu Você tá brava porque eu tô Trabalhando com dois Pedófilos assassinos E tá me sugerindo trabalhar com o Yamazaki Que não tá muito longe disso Ah Tá Tá bom Quem mais tem de bom personagem naquela merda? Jubei Yamato Ninguém lembra do Jubei Ninguém gosta do Jubei Nem o Jubei gosta de si mesmo E o Shang Koehan É a mistura do Jubei com o Kaiô-sama Ninguém gosta dele Ele ainda é gordo Ah 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 Vão embora do meu país Vão embora Não preciso de você Sua peituda Você Você atenta contra a moral E os bons costumes da Coreia É mesmo? Você já viu As artistas de K-pop do seu país? Vão embora daqui É É Nunca vou esquecer Não sei quem era Mas era uma mina de bando de K-pop A mina com shortinho Jeans Mas Assim É a definição da palavra shortinho Não dava pra ser menor Né E ela dando uma rebolada Bélvica épica E você repara A mina tá sem calcinha E você Você olha E a câmera pegou num ângulo Que dá pra ver tudo E você É É É Kim Considerando a cultura do teu país Você não pode criticar mais Ai 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 E aí Time Psycho Soldier Morra Japonesinha É Kim Na época Do lançamento desse game Foi aquela fanfarra De Ah São os personagens de Psycho Soldier Seria um game clássico Da SNK Que? Que game clássico Eu não me lembro disso Pelo menos Ninguém Da Da Não vou dizer dos meus amigos Porque todos já sabemos Que meus amigos eram imaginários Ou de pelúcia Né Mas Tomei especial Se vocês estão se perguntando Eu não estou soltando especial Porque eu não consigo acertar os comandos A jogabilidade desse game é ótima Mas os comandos de especial São muito infelizes E aliás Eu não toquei no assunto até agora Mas eu acho que vocês já perceberam Eu estou com energia infinita Porque esse game não é difícil Até chegar no Rugal Aí você chega no Rugal E se torna impossível É mais fácil fazer malabarismo com lava Do que vencer o Rugal nesse jogo Então E como eu não estou afim De ter Um segundo AVC Olha aí Eu fazendo outra piada de AVC No mesmo Let's Play Ah Deus do céu Eu estou Oi Ah Era melhor eu ter feito um teatro retardado Porque eu estou Eu estou Ah Eu estou mais redundante Eu vou falar Hideo Kojima Porque essa é a outra piada Eu dizer que eu sou redundante E se tá Que eu critico Hideo Kojima Por ser redundante Ah Eu estou cansado Eu quero dormir Eu quero um prato de tareco E quero dormir E aí o outro time de desconhecidos Ah amor você não terminou de falar do time da tela Nem vou terminar Já passei daquele time Não vou ficar falando dele Ah e o outro time de desconhecidos O time da América Que demonstra o quanto o pessoal da SNK Não entende da América Porque né Precisamos de um time que represente os Estados Unidos O que tem lá? Negros e esportes Então fechou E basicamente essa é a definição do time né Fatal Fury Os heróis que derrotaram Gizzy Howard E salvaram South Town Art of Fighting Os guerreiros que derrotaram Mr. Big E puseram um fim ao crime de South Town Eles também Também Ikari Warriors Guerreiros mercenários Que lutam pela justiça Onde ela não existe Oh Time Japão Os guerreiros liderados pelo lendário Kusanagi Que... Cuja família derrotou o demônio Orochi Time Estados Unidos Dois negão e um americano No branco É... É interessante Esse time é... Tão pouco... Carismático Ele é tão pouco... Interessante Parabéns Ramer Usou interessante Duas vezes seguidas na mesma frase Você é uma desgrada Você é uma vergonha Pro mundo dos Netflix Esse time é tão pouco interessante Que eu... Eu... Olha... Eu tô mais cativado pelos dois brothers ali atrás Que tão abraçados cantando Do que pelo time americano inteiro Peraí Deixa eu ver se eu consigo mostrar eles de novo Ai, meus ovários Ai... É... Peraí Aquele ali atrás também De paletão amarelo Fingindo que é o juiz Ah, eu mando nessa porra aqui Aqueles dois ali Que já passou Os dois neguinhos abraçados em cima da Kombi Os caras E é legal que eles não param de cantar a luta inteira Né? Entende-se que os dois times ficaram brigando Por pelo menos uma tarde E os dois ficaram lá abraçados Alalalalalalalalala É... É... E aí temos Raider No time Kary Warriors Que me surpreende Que a SNK quis ressuscitar essa bosta Me desculpem Skari Ikari Warriors é uma bosta Aquele jogo é fezes Porque as pessoas gostam de dar garrão aéreo na maia Eu não entendo Porque é só com ela que eu tomei a garrão aéreo até agora Porque Ikari Warriors é uma desgraça Aquele jogo é uma miséria O único Ikari Warriors que presta Largue minha teta que não é sua Não é pra você Seu Harvey Weinstein da Floresta Amazônica É É Então Mandei você largar minha teta Você Você tá Você tá pior que Jorge Takei Mas é Porque é Morra E amanhã você vai aparecer no BuzzFeed Com uma matéria Heidenen Acusado de Assédio sexual Afastado dos Ikari Warriors Leona diz Mas Primeiro Ikari Warriors decente Foi o do Nintendinho Aliás Nem o do Nintendinho O do Nintendinho era péssimo Foi Ikari Warriors 3 Pro Nintendinho Todos os do Flipperama São uma bosta Os que saíram pro Nintendinho Antes do 3 Também Outra desgraça Né Acho que precisou de 5 jogos Até acertarem Mas Alguém na SNK Achou que era uma boa ideia Colocar esses personagens aí Vai ser nostálgico Muita gente gosta de Clark E Ralph Não Não Você tá pensando em Fidel Castro e Che Guevara Do jogo do Che Guevara Aquele jogo era bom Aquele jogo era bom Né Apesar de tudo Mesmo tendo tudo contra ele Né Um jogo baseado em Che Guevara E Fidel Castro Conseguiu ser bom Aquele era bom Mas Ikari Warriors não Ikari Warriors não Ah tá com os personagens aí De qualquer jeito Ah 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 Por que não né É como eu já falei Já tô repetindo piada mesmo Foda Se for repetir mais um Né Fim do expediente E o senhor Togashi lá Querendo mais um time Precisamos de mais um time Para fechar Agora De dedo Tá dourado Pensa agora Jogo clássico Tataruka ZDSNK Deixa eu ver Burning Fight Pode ser Burning Fight Mas aí São mais 3 Karatekas Que ninguém gosta Ah Bota os caras do Sengoku Não pode Não Ah Os caras de World Warriors Digo World Heroes World Warriors Street Fighter Bota os caras de Kari Warriors Ninguém gosta de Kari Warriors Você quer ir pra casa Ou você quer ficar aqui Com todo o gajo O fim de semana toda Tá bom E assim aconteceu Olha a Mature Da época que ela era só A secretina Do Rugal Hulk Rugal Deus do céu Olha Vamos brigar com o Nick Fury É o Aeroporto Aviões Da S.H.I.E.L.D. Não Sou eu Leonardo DiCaprio Não Não Eu sou Rugal Porra Eu sou grande demais Pra ser Leonardo DiCaprio Mas é tão misterioso Quanto Verdade Nos deu dinheiro Ha 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 Eu tenho um gato Isso é uma pantera Pantera é gato grande Tá bom E deu dinheiro Tá bom Vocês terão o prêmio em dinheiro Ah legal Cadê? Mas apenas se me derrotarem Ha 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 Você é péssimo pra fazer a risada do Saga Eu sei É minha única frustração na vida Mas Se me derrotarem ganharão dinheiro Por que assim mais? Você não disse nada oposto ao que tinha dito antes Eu vou dizer agora Mas se perderem Era aí que devia ter entrado mais Para de me dar aula de gramática Você é lutador ou é professora? Olha Não quero dizer Se vocês forem derrotadas Eu as transformarei em estátuas Como? Vou jogar metal fervendo em vocês até vocês virarem estátuas Não é assim que funciona Não é assim que funciona a física Se você jogar metal na cabeça da pessoa Você queima ela O metal não vai assumir a forma da pessoa Você transformará em estátua E o que é tudo isso aqui? Eu não sei, mas não é assim que funciona Vocês são escultoras por acaso? Olha, eu não queria falar Ah, meu Deus Tá bom, eu não transformo vocês em estátuas Viva! Mas em compensação, se vocês forem derrotadas Eu vou empalhá-las Olha aí, eu falei antes da legenda vir Não, eu falei depois Eu nem sei, não estou prestando atenção na legenda Eu vou empalhá-las Vou enchê-las de palha e vou deixá-las no meu estúdio Você quer empalhar nossos cadáveres e... É Olha, você tem maneiras melhores de conseguir sexo Tem prostitutas baratinhas Mas eu cobro 350 reais a hora Chega dessas conversas, vamos lutar Ah! Ahá! Uhul! Ahá! Nada mais adequado do que a líder do grupo enfrentar o chefe final Líder do grupo que com certeza quando recebeu a cartinha misteriosa Viu o telefone no verso da carta e telefonou Então então, viu? Só pra confirmar Você não é uma entidade do mal convidando a gente pra um torneio Em que na batalha final temos que enfrentar você Ou morrer tentando, né? Ah não, claro que não! Vem aí, traz suas amigas! Eu sou mó legal! E eu tenho cheiro de açafrão O que que tem isso a ver? Nada! Traz as amigas! Vai ser mó legal! É Você mentiu pra mim no telefone! Você é o loiro desnaturado! Sua mistura de Sua mistura de Rick Flair com John Holmes Não! Que que é isso agora? Vai ser a domazô? Vai querer me botar No couro e me descer a chicotar Tá pensando que é o que, hein? Tá pensando que é o que? Christian Grey Nem Christian Grey É Christian Grey Barga meus peitos! Eu tava apertando seu pescoço Não, pescoço pode Não, não pode! Você não é o Christian Grey Cortador do genocídio Onda da cerveja Eu lembro que quando esse game saiu E eu vi o rugado de chefão final Eu fiquei muito decepcionado Porque eu tinha certeza Que os inimigos finais iam ser o time do Gizzy Howard Wolfgang Trouser e Mr. Big É, quem é esse pedeirasta aí? Eu quero os chefes clássicos! Eu quero! É... Aí quando chegou o King of Fighters 96 E os chefes eram um time próprio Eu fiquei acreditando que eu tinha poderes mentais Eu fiquei Nossa, eu mentalizei tão forte Que eu queria o time dos chefes Que alguém na SNK recebeu a sugestão mental E colocou isso no jogo Eu não tô brincando Eu pensei isso É... Oh não! Eu fui derrotado pelo tempo Porque eu coloquei um limite de tempo No meu próprio torneio Porque eu obedeço as regras do meu torneio Se eu sou vilão! Ah! É... Já é o segundo chefe em sequência Que eu venço assim Mas sim Na época de King of Fighters 96 Eu já tinha 16 anos de idade E eu fiquei Não, mas eu tenho poderes mentais Eu fiz o pessoal da SNK Receber minha sugestão mental E colocar o time dos chefes no jogo Eu falava isso E eu acreditava Na minha própria loucura Adolescência é uma época fascinante Pra um garoto Porque assim Ou você entra na puberdade E você se torna 10 vezes mais ingênuo Do que você era quando era criança Ou você vira aquele moleque safado Que com 14 anos Tá organizando orgias dentro de casa Tá... Tá... Tá passando candidíase Pra todas as meninas da vizinhança E olha aí! As garotas venceram o torneio E pilharam o navio do Rugal Antes de fugirem Então Além de serem prostitutas Professoras de gramática E... Sei lá qual foi a outra profissão Que eu defini pra uma delas Elas também são piratas! Elas são materialistas Porque elas são mulheres Porque, claro, elas são mulheres Então elas só podem se interessar por joias Ui, ui, ui É! Ai, clichês da ficção Mas enfim Elas venceram o mal Afastaram o temporal E provaram que são empoderadas Lembra? De quando A mulher ser empoderada Significava algo Lembra? Lembra? Que aquela coisa Ah Os homens não deixam a gente ter O nosso próprio Torneio de luta Então nós vamos organizar O nosso torneio de luta Já que não podemos participar do deles Ah, elas iam Tomavam uma atitude Faziam algo E mudavam o mundo Hoje ser empoderada É deixar o sovaco peludo Usar um chapéu Em forma de clítoris E fazer uma sessão de foto Pro Facebook E chamar a sessão de fotos De fora Temer Ah Como os tempos mudam Esse jogo foi lançado Há 23 anos Meu Deus Como somos velhos Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau